E o VAR? Ah, então, ó. Se for pro VAR, é gol. Deu gol. Gol! É do Santos! É gol de Luca Praga! Como ele não tem, talvez, ele foi pra rede outra vez. Limpou, clareou, saiu pro lado direito, tocou pro fundo do gol. E você ouve de novo aqui na Rádio Crack Neto, que você já havia ouvido antes. É gol do Santos! Lucas Praga! Marca de artilano, cheiro do gol. Como ele não tem, talvez, ele foi pra rede outra vez. Aberto o placar na vila mais famosa do mundo. Lucas Praga! Lucas Praga! Um para o Santos, zero para o Inter. Me dê mais um detalhe do gol, Vinícius Batista. E olha só como é que é a vida, né, maravilha? Lucas Praga, cobiçado pelo Internacional, agora marca o gol da equipe do Santos, que vai garantindo a vitória ao Peixe diante do Colorado. Ele recebe o passe do Bruninho, que acabou de entrar. bolaça do Camisa do Camisa número 40. Ele tinha que ter uma vergonha, ele tinha que ter uma vergonha, disfarçar. Ele tinha que fazer assim, devagarinho, fazer assim, de lado, assim, sabe? Porque peça a arbitragem. O cara fez um charme pra falar que o VAR validou o gol, que é uma vergonha pra arbitragem hoje no jogo na Vila. O Santos melhorou na segunda etapa, tava melhor. Tá ali, ó. Pé do Bruno Mendes, acaba dando condição aí, ó. Muito atrás. Ao Lucas Braga. É, é, arbitragem não viu, auxiliar não viu, o VAR demorou pra ver, mas acabou marcando aí o gol do Santos, que estava legal, válido. Agora quem vai chorar é o Mano Menezes. O Internacional vai sair pro jogo. O Santos agora, o Fabiano Bustos adora fazer isso, de esperar um pouco o adversário pra tentar o contra-ataque. O Santos com certeza vai se recolher um pouco no campo defensivo e esperar o Internacional. Nós estamos chegando no convite. A condição é legal. A jogada é boa. Olha a chance do gol de empate. O Alemão passou da bola. Fuzilou, travou. A bola dominada. Gol! Do Internacional! É de Bruno Mendes! No bate pra cá, no bate pra lá, o jogador do Santos foi com o pé, não foi com o pé que deveria ter ido forte. Depois de duas fitas consecutivas em cima do lateral do Santos, cruzamento veio. No rebote, Lucas Praga virou o bumbum e não ficou com o pé de frente pra tentar de medida. Aí Bruno Mendes colocou do lado esquerdo do João Paulo, empata o jogo na Vila. 26 jogados, segundo tempo, tá tudo igual. Bruno Mendes, que acabou de entrar, chapou e colocou a bola do lado direito do goleiro de liga aí, Quartarulo. Ah, olha o que é o futebol, que é a vida. Ele que deu condições para o Lucas Braga fazer aquele gol. O pé dele, o calcanhar estava atrás, deu condição, tirou o impedimento do Lucas Braga no gol do Santos. E agora ele faz o gol de empate com muita categoria, categoria que talvez ele nem tenha. Mas bateu muito bonito, o Pedro Henrique sim, fez uma grande jogada pela esquerda. E nesse trabalho todo a bola sobrou para o Bruno Henrique. É, o Bruno Mendes, que Bruno Henrique coisa nenhuma. Bruno Mendes é o nome do gol, é o pé que balança a rede. Tá empatado de novo, do jeito que o mano gosta. Desceu maravilha. Estamos chegando, Bobinho.